É o elíptico de manhã É o RB da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas Entre o DJ, ETL, o moleque é bravo Que saudade é essa? Eu tô dessa arxera Que saudade é essa? Eu tô dessa arxera Que saudade mata e eu vou morrer Que saudade que eu tô de te fudor Tô de te fudor, de fudor, de fudor Tô de te fudor, tô de te fudor Só vou falar uma vez, então vê se tu me entende Só vou falar uma vez, então vê se tu me entende Não se apegue, é só um pente, não se apegue, é só um pente Saudade eu tenho de tu na minha cama e eu te fudendo um loucão de terpezei Não se apegue, é só um pente, não se apegue, é só um pente Vem briga por favor, vem briga por favor, é muita puta querendo a tropa dos sem amor É o RG da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas Que saudade é essa, eu tô dessa arxereco, moleque Que saudade é essa, eu tô dessa arxereco, a de fato eu vou morrer Que saudade que eu tô de te fudor, tô de te fudor, tô de te fudor, tô de te fudor Só vou falar uma vez, então vê se tu me entende, só vou falar uma vez, então vê se tu me entende Não se apegue só um pente, não se apegue só um pente Só dá que eu tenho dito na minha cama e eu te fudendo um loucão de terpezei Não se apegue só um pente, não se apegue só um pente, não se apegue só um pente Vem briga por favor, vem briga por favor, é muita puta querendo a tropa dos sem amor Muita puta querendo a tropa dos sem amor